Olá, pessoal! Eu sou a Lelê e uma história eu quero contar para você. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma lenda, uma lenda do nosso folclore brasileiro, já que esse mês a gente comemora o Dia do Folclore. Por isso, eu escolhi para trazer para vocês hoje a lenda do lobisomem. Estão preparados para escutar? Então senta, que a história já vai começar. Contam que quando um casal tem sete filhas mulheres e o oitavo que nasce, nasce homem, esse com certeza se transformará em lobisomem. O menino cresce fraquinho, pálido, com os olhos fundos, mas um garoto comum. Até que no seu aniversário de treze anos, a maldição começa. Toda noite de sexta-feira, em que a lua cheia brilha forte lá no céu, o menino sente o seu corpo se transformar, as unhas crescem, os pelos enchem o seu corpo, os dentes ficam afiados e então ele uiva feito um lobo para o céu. E então tem que percorrer por sete encruzigadas, sete cemitérios, até que o dia amanheça e ele volte a se transformar em homem novamente. Mas dizem que é uma maneira do encanto se quebrar completamente. Basta que você tenha coragem suficiente para pegar algo bem pesado de ferro e bater na cabeça do lobisomem, sem que ele te veja. Mas cuidado, porque se uma gotinha do sangue te atingir, o próximo lobisomem será você. Será que você teria essa coragem? Eu não, hein? Mas será que essa história é verdade? Se é mentira ou verdade, pouco importa. O que importa é que essa história deve ser jogada ao vento para que se perpetue com o tempo.